Salve Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Eu assisti aquele anime. Lá no canal do Kitsize e... Como eu direi? É aquele anime. E vocês meio que me ludibriaram para poder assisti-lo. Quando eu pensei que fosse uma outra parada na enquete que eu fiz. Ganhar, na verdade não foi quem ganhou. Quem ganhou foi o Boku no Pico. Eu já acabei de falar. É esse anime que ele assistiu. Caraca. Só bora ver aqui. Esse vídeo é pequeno, mas vamos ver como é que esse cara está. Não sei como é que ele está hoje. Eu não sei se ele está realmente bem. Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema. Beleza. Com certeza. Vamos deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Eita, essa poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações. E vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react. É claro. Depois da vinheta. Valeu. Alexandre Mariana. Sim, meus amigos. Eu assisti aquele anime proibido. Que merda. Eu assisti aquele anime que fez o meu olho sangrar. Um anime que fez o meu olho sangrar. Meu ouvido, pô. Eu não sei se eu vou sobreviver até semana que vem. Porque eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Então o único jeito vai ser... Porque eu estou muito traumatizado. Estou com muito medo do que eu vi. E nesse episódio... Olha, olha como a coisa está na minha cabeça, velho. Nesse vídeo, eu vou contar para vocês a minha experiência assistindo Boku no Hero. O que? Vocês sabem que não é Boku no Hero. É, é Boku no Hero. Oi, eu sou o Kitsi. A primeira coisa que eu gostaria já de deixar aqui para vocês é que Boku no Hero... Meu Deus. É que eu não consigo falar o nome. Se eu falar, eu morro. É, a primeira coisa que eu queria falar é que Boku no... Ah, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Você viu, não. Eu vi, né? É. É uma anime que consegue usar tudo de uma forma errada, velho. No primeiro episódio, tu já viu um sorvete de baunilha. E tu sabe com que o sorvete de baunilha se mistura? Exatamente, velho. Chegou uma parte daquele episódio que eu não sabia o que era sorvete de baunilha e o que era outra coisa, velho. Socorro! Meu Deus do céu, velho. Eu entrei em puro trauma, velho. Mano, voou sorvete de baunilha no teto do carro. No teto do carro. Quer dizer, eu não sei bem se era sorvete de baunilha. Meu Deus! Está muito confuso. Está muito confuso, velho. Eu não sei o que era sorvete de baunilha. Eu não sei o que era aquilo. E outra coisa que eles usaram foi uma pata de gato, velho. Mano! Uma pata de gato! Puta merda! Meu ouvido, cara. Você usa uma pata de gato? É, meu... Então... Ai, ai, ai. Não queria saber. Putz, cara. Pior que ele está falando. Eu acho que ele vai falar do primeiro episódio, do segundo episódio e o terceiro episódio que eu ainda não assisti. Não que eu não queira levar spoiler. É porque eu meio que já vou tomar um trauma antecipado do terceiro episódio que eu não queria. Mas vai fazer o quê? Faz parte, né? Vamos ver aqui. Não queria saber. Para que eles usaram uma pata de gato. É o pior que eu sei. Pior que eu sei. As patas de suicídio no plano de Itaparra aumentaram pra caralho, velho. Não é possível alguém continuar vivo. Então, galera, se os vídeos acabarem pelo canal é porque eu assisti Boku no Pico. E eu estou com muito medo de viver agora e saber que o mundo é assim, velho. E teve gente que comentou lá. Ah, velho. Boku no Pico não é nada demais. Vai se fuder! Você que é degenerado, você que é do submundo da internet. Mano, vocês acreditam que o criador dessa aberração é o mesmo criador de dinossauro rei, velho? Dinossauro rei! Mano, como é que esse cara criou dinossauro rei e criou Boku no Pico, velho? Na mente desse cara deve ter muita, muita droga, velho. Não é possível, velho. O cara criou dinossauro rei e criou Boku no Pico, velho. É um gênio, né? É um gênio incompreendível. Meu amigo, tu sabe qual o pior desse anime maldito, desse anime de Satã? Você sabe qual o pior? É que eu vi o primeiro episódio e falei, ah, deve ter uma história, né? E quando eu vi eu já estava no ândio, ó! Eu estava no último episódio, velho. Eu não consegui parar de ver aquilo. E no último episódio apareceu uma personagem que parecia ser bem feminina, né? Ela era Coco, né, velho? E aí eu falava, ah, velho, finalmente apareceu no anime, né? Só que eu esqueci que eu estava no grande, no grandioso universo de Boku no Pico. Onde tudo e todas as pessoas, por mais que a aparência seja a mais feminina possível, podem ter uma surpresinha dentro das pernas. A Coco, ela tinha um negócio bem no meio das pernas, que fazia com que ela não fosse uma menina. Sei que você me entende, sabe? Ela não era uma menina, velho! Não! Não era! Eu vi! Eu vi tudo! Eu vi! Eu vi! Ai, meu ouvido, socorro! Eu queria poder não falar isso, mas eu vi, velho! Eu literalmente vi! Crianças, não assistam Boku no Pico. É... É... Eu não vi as 15h, cara. Vocês estão falando que a minha sanidade foi pro raio, né? Eu acho que desse cara aí já foi pra estratosfera de Marte, eu acho, mano. Eu acho que foi pra estratosfera de Marte de outra galáxia que não é a nossa. Na moral, eu acho que ele ultrapassou os limites da insanidade. Bom, eu acho que eu vou compartilhar também, já que ele tá falando, né? Até onde eu vi, que realmente ele pega aquela pata de gato, né? Pata bonitinha! Que fica tudo feio quando eles usam pra botar no Rebs do outro lá. Ao mesmo tempo que o cara tá com um negócio no Rebs, ele tá enrabenos o Pico. Eu não acredito que ainda tem o terceiro episódio. Ele ainda viu... Mano, esse cara é corajoso. Ele viu corrido, assim, seguidos os episódios. Viu o primeiro, o segundo e o terceiro episódio. Eu tô vendo, hein, de 10 em 10 mil inscritos, eu tô doido. Imagina esse cara que viu corrido. Puts, que lá merda, mano. Que pariu. Mano, esse cara é corajoso, mano. E ele falou que não sabe se vai conseguir sobreviver até a semana que vem. Eu acho que é só os fortes mesmo, realmente. Então eu posso me considerar forte, porque eu tô vivo até agora. Não sei até o terceiro episódio, né? Não sei, vai saber. Eu não quero imaginar. Eu falo de ficar imaginando só de uma forma de linguagem. Mas ao mesmo tempo, eu não gostaria de imaginar. Quando ele começou a falar de Bucu no Pico, putz gril, cara. Meu Deus, eu só vi a imagem lá do teto, que era preto ficando branco. Aí vai... Aí o outro maluco lá foi sucando. Mas assim, aí viu o estômago do Pico por dentro, assim, mano. É o diabo! Bom, isso daí é só uma prévia do que vocês vão ver em 90k. Mas é... É isso. Vou ficando por aqui, tá? Quero agradecer aos inscritos que são membros aqui do canal. Muito obrigado por estarem me ajudando, me apoiando o meu trabalho, me dando o olho para continuar. Aqui sempre trazendo vídeos para vocês e me animando e animando vocês ao mesmo tempo, tá? Quero agradecer a todo mundo que também compõe esse canal. Se não fosse por vocês, não existiria esse canal. Gente, é isso. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu-a...